Deixa eu só falar algo de Deus para o teu coração Jeová quer te exaltar sim E quer fazer você comer o melhor desta terra Existe gente por aí que não está acreditando Mas Deus não fez você para estar me engano E eu provo isso na Bíblia Porque o meu Deus, Ele fala Que eu e você é para comer o melhor da terra E deixa eu dizer uma coisa para você Não se detenha em fazer a obra do Senhor Se esforce, busque Porque o mestre tem algo tremendo para fazer na sua vida Olha o que ele diz em Isaías capítulo número 45 Assim diz o Senhor ao seu ungido Assiro a quem tomo pela mão direita Para decidir o lombo do rei e abrir diante dele as portas E as portas não se fecharão Eu e lei adiante de ti quebrarei as portas de bronze Despedaçarei as trancas de ferro Da tiquei com os tesouros escondidos Aí vem alguns aí para dizer que o crente É para estar me engano Mentira de Satanás O que Deus tem para mim e para você É muito grande e muito lindo Não dê ouvido a essas mentes fracas Porque você não vai a lugar nenhum Cante e diga que o mestre é na terra Elabora a série minha garcia